E muito bem, estamos de volta e eu quero começar registrando que no último dia 11, quinta-feira passada, foi comemorado o Dia da TV, o Dia Nacional da Televisão. E eu tive a honra de ser convidado pela professora Celinha da APAI, a Celinha do Zé Rubens, né, tem que falar também, para comparecer lá na APAI e ir lá bater um papo com seus alunos sobre o tema, né, Dia da TV, Dia da Televisão. Então, fui lá para conversar com os meninos sobre televisão, sobre o Piuí na TV, fui acompanhado da minha netinha, Noma Firmin, que você está vendo ela aí nas imagens também. Enfim, nós tivemos um encontro muito agradável, um papo que rendeu muita alegria, foi muito gostoso. Olha aí a garotada da APAI participando, interessadíssima, interagindo com a gente, interagindo comigo, fazendo perguntas, dando sugestões, falando sobre o PTV. A garotada da APAI está ligadinha no PTV, assiste tudo, dá notícia de tudo. Portanto, eu quero aproveitar para agradecer a professora Celinha, quero agradecer a essa meninada aí, um abraço para vocês, um beijo para vocês, foi muito bacana, vocês foram muito bacanas, e eu fiquei muito feliz de ter ido lá conversar com vocês. Portanto, eu agradeço pelo convite, um beijão para todos! Bom, e vamos a mais um registro sobre o Dia da TV, também em comemoração ao Dia Nacional, Nacional Silas Barros, Nacional da Televisão, o Piuí na TV, o nosso escritório, a nossa sede aqui, na Benedito Valadares, recebeu a visita de um grupo de alunos do Centro de Educação Infantil João e Maria, a escola da nossa querida professora Nelma, tia Nelma, alô, tia Nelma, um grande beijo! E eram alunos, crianças de 5, 6, 7 anos, que vieram acompanhados pelas professoras Sara, Eunice e Cristina, olha elas aí, mostra as professoras aí, Diego! E pela própria diretora, olha também aí, a tia Nelma aí, toda elegante, aliás, olha aí, tá bonita a tia Nelma! Bom, também vieram para conhecer o estúdio do Piuí na TV e foram recebidos pelo nosso produtor Silas Barros e pelo cinegrafista de 25 anos de idade, Diego Fernandes, que mostraram, explicaram e deram uma verdadeira aula sobre a produção do Piuí na TV. Portanto, é isso, Piuí na TV agradece essa manifestação de carinho, tanto da APAI, quanto da escola João e Maria, obrigado! Um grande abraço para todos e vamos em frente! Vamos! Toca o movimento, como diz o Juninho Tumé! Bom, vem aí agora o PTV Esporte, você sabe que a Seleção Piuense é a vice-campeã da Copa Alterosa de Futebol Amador, a Seleção Piuense brilhou, deu um show sob o comando do técnico Geraldo Bica, que está aqui hoje conosco para conversar com o Donald Ulisses, chega mais, Donald! Vamos lá! PTV Esporte, oferecimento, Bias Forte, a loja da Francisca, moda feminina, fitness e esporte, bicicletaria do Joãozinho, ou melhor, para a sua bike, oficina do corpo, musculação de verdade, seu corpo levado a sério! Alô, amigo do PTV Esporte, está aqui comigo hoje aqui, o Geraldo Bica, técnico da Seleção Piuense de Futebol, que foi vice-campeã na Copa Alterosa de Futebol Amador. Tudo bem, Bica? Tudo bem, Donald, é um prazer estar aqui para falar sobre o futebol, comentar sobre a nossa Seleção. Qual a avaliação que você faz do desempenho da Seleção na Copa Alterosa? Olha, Donald, ao meu ver, foi um desempenho altamente positivo. Embora não conseguimos o título, né, o vice-campeonato, mas perdemos com a equipe e o capo de Pompéu muito qualificada. E a avaliação foi, Donald, deus da fase preliminar, depois veio a fase principal, oitava de final, quarta de final, semifinal e final. Nós fizemos 18 jogos nessa etapa. Nós conseguimos, obtivemos nove vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Fizemos 38 gols, sofremos 27 gols e tivemos um saldo positivo de 11 gols. Então, eu acho que o resultado para nós aqui, para a Seleção, foi um resultado positivo. Porque quando, na ideia de formar uma seleção, a gente tinha na mente, né, quando reuniu a comissão, né, para que a gente pudesse eliminar a fase para o ano de 2012, eliminar a fase preliminar. Ou seja, a gente ficar entre as 16 equipes. Mas as coisas foram acontecendo ao nosso favor e nós chegamos até a final. Isso, então, quer dizer que a seleção está qualificada já para o ano que vem. Isso. As 16 melhores equipes do ano de 2011 já estão na lista para começar o campeonato de 2012, aguardando aquelas equipes que vão fazer a chamada preliminares. Depois do desempenho desse que surpreendeu todo mundo na região, né, qual a sua perspectiva da continuidade do trabalho para o ano que vem? Você acha que a seleção continua treinando agora, ou só volta a treinar o ano que vem para o campeonato? Ora, eu acho uma pena, né, se a seleção parasse agora. Nós, você também é testemunha disso, você também foi um dos diretores. A nossa equipe, até chegar ao estágio que está hoje a seleção, nós tivemos seis meses de trabalho. Então, se você agora deixar passar para começar a treinar o ano que vem, para formar uma equipe novamente, esse trabalho de seis meses, ele vai ficar muito defasado. Principalmente a questão da parte física, que foi muito bem feita pela Fernanda, né, Guimarães, os goleiros também muito bem treinados pelo Nelsinho, o Luiz Antônio nos auxiliando lá como massagista e roupeiro. Então, eu acho que esse trabalho, Donald, ele tem que permanecer, ele tem que ser um trabalho constante. Eu sugeria que a seleção piunhense fosse uma seleção permanente, porque aí vão surgir novos valores, né, nós mescramos o nosso grupo. Então, quer dizer, a base está formada. Eu acho que teria que ter uma continuidade e isso vai depender da coordenação da nossa seleção. E a de ressaltar que a seleção piunhense, ele me parece que Pimenta, são as únicas equipes que contam realmente com jogadores só da cidade. É, eu acrescentaria a essas duas equipes que você falou, ao Cruzeiro de Luz também. Então, o Cruzeiro de Luz também é uma equipe muito bem formada, nós enfrentamos eles na segunda, na semifinal, né, nós fomos derrotados lá em Luz e conseguimos ganhar deles aqui em Pioí, revertemos, né, a vantagem que era nossa mesmo. Então, as três equipes que realmente não tinham atletas de fora do município seriam essas três equipes que você acabara de falar. Agora, Pioí, Donald, eu sempre disse isso, Pioí é um dos maiores celeiros de jogadores. Então, a preocupação da escolinha de base é justamente essa. Pioí tem que ter essa escolinha, porque o jogador, ao completar 16 anos, ele automaticamente para de jogar futebol em Pioí. Aí ele vai procurar outras diversões a não ser o futebol. Então, era muito importante também a gente olhar para esse lado, principalmente a classe empresarial, para o lado das categorias de base e a seleção permanente. Ok. Bica, parabéns pelo trabalho, né, pela conquista do vice-campeonato. E não podemos esquecer que foram 62 equipes, né, disputando o título. Então, portanto, um campeonato de grandes proporções. E por isso, eu gostaria de parabenizar você e toda a comissão técnica, na pessoa do Nelsinho, da Fernanda, do Luiz Antônio, que realmente esse trabalho possa dar continuidade. Obrigado pela sua participação aqui no PTV Esporte. Eu agradeço a oportunidade, Donaldo, e espero, como desportista piunhense, que a seleção continue, que a seleção volta a falar, seja permanente. E o trabalho não é só meu, o trabalho é dessas pessoas que você falou e da coordenadoria. O Toretta, o Beto do Cerrado, o Binão, o Edson, né, enfim, o Altair, são várias pessoas, né, que fizeram com que a seleção tivesse êxito nesse campeonato. Então, eu agradeço a oportunidade e, assim que vocês acharem bem, me convidar novamente, estarei aqui à disposição. Muito bem, o PTV Esporte vai ficando por aqui, mas eu gostaria de lembrar que na próxima edição do PTV Esporte, nós estaremos conversando com toda a comissão técnica e os coordenadores da seleção, para ampliar essa ideia dos trabalhos que devem fazer a seleção piunhense, uma seleção permanente. Até a próxima, valeu, tchau, fui!